Oi meus hermosinhos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o início de uma saga aqui no nosso canal Neste mês de julho, toda quarta-feira, vai ter um vídeo pra vocês pra maquiagem iniciante Pra você que tá me assistindo e que quer se maquiar, só que você nunca sabe o que você tem que usar Como que faz isso, aquelas coisas básicas que você precisa aprender pra fazer uma maquiagem mais ousada Então toda quarta-feira eu vou estar aqui falando pra vocês um pouquinho disso Tem um tema, eu separei em 7 vídeos, mas como julho não tem 7 quarta-feiras, são 4 Tem um pouquinho em agosto também, vai ter mais 3 vídeos em agosto que dá no total 7 vídeos Eu espero que vocês gostem muito porque é uma forma de querer ajudar vocês De ensinar pra vocês um pouco do que eu sei, de um jeito que eu faço De um jeito mais explicativo e focado naquela coisa Então por isso que eu tive essa ideia de ensinar pra vocês um pouco disso, do que eu sei Que eu acho que vocês também vão gostar Eu espero No vídeo de hoje eu decidi falar pra vocês os materiais que você precisa pra iniciar a se maquiar Porque eu conheço muitas meninas que só tem uma máscara de cílios, um lápis e um quarteto de sombra Aquele quarteto de sombra que tem preto, prata, branco e acho que cinza Sabe? Aquele quarteto Então pra você que quer se maquiar Eu tenho uma festa, só que eu não quero pagar e eu quero me maquiar Eu mesma me arrumando Só que eu não sei, eu não sei dividir uma sombra Eu não sei dividir uma sombra Eu não sei esfumar uma sombra, eu não sei fazer isso Aí eu pergunto, o que você tem na sua casa? Ah, eu tenho um lápis e um quarteto E eu faço tudo com o dedo Tem como esfumar com o dedo? Mas, pra ficar mais fácil pra você que tá aprendendo, é melhor com o pincel Então no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os materiais que vocês tem que usar De uma forma super acessível Gente, é coisas básicas mesmo que você tem que ter Pra você começar a se maquiar também Eu conheço muita gente que usa as mãos pra se maquiar É uma coisa legal Mas nem tudo tem como fazer com as mãos no seu rosto Passar base é legal Agora um pó já não é tão fácil passar O pó vem com aquelas esponjinhas Mas aquelas esponjinhas, às vezes você não quer uma pele tão pesada Você só quer, tipo, passar mesmo pra matificar a base Não quer passar o pó literalmente Vai ficar aquela pele super artificial Então a esponjinha eu não aconselho tanto você passar todos os dias Mas fácil, um pincel E o pincel que eu vou indicar pra vocês É esse daqui da Macrylan Esses pincéis são de uma qualidade incrível Eu acho que tem... Não, tem três anos que eu tenho esse pincel Porque ele foi o meu primeiro que eu comprei Assim que eu comecei o canal Eu comprei esse kit de pincéis E esse aqui é um deles É da Macrylan, gente Se eu não me engano Os pincéis da Macrylan é R$7,90 R$10,90, R$15,90 No site da Mais Vaidosa tem esses pincéis Eu tô indicando muito Mais Vaidosa pra vocês Não tô recebendo por isso Mas é um site que eu me senti Como que fala? À vontade, sabe? Eles entregam muito rápido E as coisas são muito baratinhas Então lá no site Mais Vaidosa tem esses pincéis Então esse aqui da Macrylan, olha Ele é de pó E ele é uma qualidade muito boa Olha só Tem três anos, como eu falei, que eu tenho ele Então esse aqui eu indico pra pincel de pó Anota aí, mulher Tem que ter o pincel de pó Porque toda quarta-feira você vai aprender uma coisinha aqui comigo Pega um pincel de pó e ó Peguei Outra coisa também da Macrylan é esse pincel de blush O pincel de blush, ele é tipo muito útil Você pode passar blush com ele E pode fazer o famoso contorno Que eu particularmente não vivo mais sem Então o pincel de blush, ele é dois em um Você pode passar blush e o contorno E eu indico muito pra vocês Esse também é da Macrylan Olha só que ele tá apagado de nome E a qualidade dele é muito boa também Então eu indico super Bom, pra face, pro seu rosto Os pincéis que eu indico são esses Por que só esses? Porque é o básico que você precisa ter Você não precisa ter os melhores pincéis do mundo Você não precisa ter vários pincéis Igual eu tenho um kit de 48 pincéis Mas é porque eu trabalho com isso E, né, eu preciso Mas você que tá se maquiando pra sair Pra se sentir bem Você não precisa ter milhões de pincéis Passando blush, o pó e o contorno Com o mesmo pincel de blush Agora você me pergunta Dri, e a base? A base você pode usar as mãos Que é super bacana também Eu gosto de passar com as mãos BB Cream, CC Cream Porque eu prefiro Agora, eu particularmente Eu passo base com esponjinha Isso aqui é um queijinho Que tá bem sujinho, mas tudo bem Esse aqui é um queijinho, olha Que ele é da Macrylan Olha pra você ver Ele também é da Macrylan Que vem uma rodelinha E então eu tenho o deles Essa aqui eu molho ela com água Olha a dica aí Vocês vão ver isso em algum vídeo da pele Eu molho com água E aplico a esponjinha à base Eu acho que fica mais natural E é muito rápido Não fica aquela lambança Então eu uso esponjinhas Eu uso essa aqui também Que tá bem acabadinha Coitada Mas eu uso esponjinhas pra aplicar Mas Dri, não tem dinheiro pra esponjinha Gente, a esponjinha ela é super acessível Você encontra ela por um real É, pro dólar também No AliExpress Que eu comprei essa aqui no AliExpress É bem baratinha Mas se você não quiser uma esponjinha Você pode usar também Os dedos E a mãozinha Mas Caso você queira Utilizar o pincel Tenho esse aqui Que adivinha de quem é também Da Macrylan Macrylan tá reinando aqui Ele foi o meu primeiro pincel de base Também E eu tô mostrando tudo aqui pra vocês Que foi o primeiro meu Ele foi o meu primeiro pincel de base E eu gosto muito dele também A linguinha de gato Gente, a famosa linguinha de gato Pra espalhar a base Com o pincel Acho que eu uso ele Pra usar Pra passar bases mais Como que fala? Pesadas Pra espalhar mais aquelas bases Que grudam mesmo Pesadinhas Mas se você não quiser usar a esponjinha Nem os dedos Você pode usar pincel Mas Você escolhe Isso aqui é um ou outro Não precisa ter os dois Tá bom, mulher? Bom, vou começar pela base A base É Eu vou falar pra vocês Que é o material É o produto mais caro Que tem que ter Aqui pra pele Porque a base Gente, é aquilo que vai Cobrir o seu As suas imperfeições No seu rosto Aquilo que vai deixar A sua maquiagem bonita Então você tem que ter Investir Eu indico pra vocês Investir em bases Ok? Só na base Tá bom Porque o outro Você vai levando Com a barriga Vai empurrando Mas você investindo Em base Você vai ficar super feliz Eu indico essa aqui Da Vult Tem vídeo aqui no canal Falando, fazendo uma resenha dela A minha é a Vult Base líquida Efeito mate Olha Eu amei essa base Gente, de coração Eu adorei E ela é muito boa Sério Então eu indico Ela pra vocês Eu comprei ela Na Mais Veidosa também Vou deixar o link Da Mais Veidosa Aqui pra vocês A maioria das produtos Vocês vão encontrar lá Então Eu comprei ela Na Mais Veidosa Ela custou 36 reais É carinho Eu achei caro Você pode Ah, mas uma maquiagem É quase 100 36 reais pra mim Tá caro Tá amor? Invista Principalmente na base Eu indico pra vocês Bom Outro produto também Que É super baratinho E existe vários Vários e vários corretivos Essa paletinha aqui Eu comprei ela No AliExpress Mas ela não é só de corretivo Porque vocês já conhecem Ela tá até acabando Meu Deus do céu Bom Aqui tem os contornos Que você pode usar Perfeitamente E fica lindo Já tem vídeo aqui no canal Eu usando essa paletinha Fazendo contorno Vou deixar aqui embaixo Pra vocês Tem bases também Caso você não queira investir Numa da Vult Ou outra Tem bases aqui também E corretivos De diversos tons Que tá vendo aqui Pra cada cor É pra um tipo De alguma coisa No seu rosto No vídeo que eu falei Dessa paletinha Eu tô falando De todos os corretivos Vou deixar linkado Aqui pra vocês E também Lá no vídeo Eu tô falando Onde eu comprei Que foi no AliExpress Só que lá tem o link Tá bom? Então eu indico super Essa paletinha aqui Pra você que tá começando Com o corretivo Agora de pó O pó Gente Ele não é tão essencial Porque a base Sendo mate Não precisa tanto do pó Só se você for muito neurótica Meu Deus Eu preciso de pó Porque o pó Ele é pra matificar O seu rosto Tirar o brilho Deixar ela sequinha Então o pó Que eu uso É da Dylos Pó compacto E ele é muito bom Eu adoro ele Gente Sério E ele não foi tão caro Ele foi R$14,90 Na mais vaidosa Então eu indico muito Pra vocês também E de blush Você pode preferir Existe vários E vários E vários blush Tem da Ruby Rose Que é muito em conta Mas pra você Eu indico esse aqui Da Avon Que ele é o pink Olha E ele dura muito Gente Esse negócio já caiu Não sei quantas vezes Não quebra Aí você me pergunta Dri Eu quero fazer um contorno Mas eu não tenho A paletinha do AliExpress Eu indico pra vocês Esse bronzer aqui Da Louis Ansi Olha Ele é da Louis Ansi Da mais vaidosa também E eu estou até usando ele Ele é muito bom Gente Eu estou amando ele de verdade E ele é muito em conta Eu só não vou Acho que ele foi R$9,90 Se eu não me engano Não me lembro Mas ele é muito bom mesmo E eu indico super pra você Que não vive sem um contorno Também E quer aprender a fazer um contorno Que eu vou ensinar aqui Gente Fica ligadinha Que o conteúdo Tá muito bom Pra esse mês de julho E por último Uma coisa que eu indico Muito, muito, muito Pra vocês É a sobrancelha Gente A sobrancelha Ela desenha o seu rosto Ela define o seu olhar A sobrancelha Ela é tudo É a tampa da panela Do seu rosto Então pra você Corrigir a sobrancelha Vai ter vídeo aqui também Ensinando pra vocês Corrigir a sobrancelha Você tem várias E várias opções Você tem lápis Que eu não gosto muito Você tem sombra Você tem Delineador Que é um gelzinho Pra sobrancelha Tem diversas coisas Eu recomendo Eu estou usando muito Essa aqui da Ruby Rose Olha Que eu comprei na Mais Vaidosa Também Ela vem com um pincelzinho O pincelzinho que tem que ser Gente Ele tem que ser chanfradinho Assim, olha E super fininho Tá vendo? Pra fazer a sobrancelha Então eu indico ele Porque vocês vão conseguir Fazer a sobrancelha Perfeitamente Criando o desenho Da sua sobrancelha Com esse pincel Então Você usando uma sombra Você vai ver de acordo Com a cor do pelo Da sua sobrancelha O meu é esse marrom escuro Olha Porque eu sou morena O meu é esse marrom escuro Que é a cor 2 Da Ruby Rose Ó Ruby Rose Então você vendo o tom Que é a sua pele Vendo o tom Que é o seu pelo Você consegue escolher Lá na Mais Veidosa A cor do seu sobrancelho Então é muito importante Gente Ter uma coisa Pra corrigir Sua sobrancelha Bom Agora pros pincéis Pros olhos Cadê? Cadê aquele monte de pincel Que você tem? Mulher Não precisa Sabe por quê? Você tá iniciando Você quer aprender A fazer Então pra que você precisa De um monte de ferramenta Pra você ficar perdida E não saber pra quê Pra quê Pra quê Entendeu? Eu escolhi Três pincelzinhos Já sabem pra quê? Bom O primeiro É esse aqui Linguinha de gato Bem pequenininho Você pode trocar ele Por aquelas esponjinhas Que vem nas paletas Que também funciona super Para aplicar sombra Então Esse aqui também Pra aplicar sombra Que dá super certo Pra Corrigir sobrancelha Com corretivo Também funciona Ele é super universal Pra aplicar sombra Pra Corrigir sobrancelha Com corretivo Contornando aqui o desenho Dessa forma Saiu aqui No pote E esse daqui Ele é pra esfumar Gente Esse aqui é o que Eu mais recomendo Que ele parece um rabinho De cavalo Tá vendo? Ele é mais compridinho E gordinho Ó Esse aqui O meu é da Naked 2 Mas Existem vários Pincéis de esfumar Não precisa ser exatamente esse Mas o formato Que eu indico Pra vocês Que tá começando Esse aqui Que ele já dá direitinho Com o seu côncavo Ó E você consegue fazer um monte De coisa Esse aqui Gente Também é pra aplicar sombra Só que ele é mais compridinho Entendeu? Então você aplicando sombra Você consegue fazer também A mesclagem com ele Então você tendo Esses 3 tipos de pincéis Você consegue Aplicar sombra Fazer uma sombra Perfeita Aquela degradê Maravilhosa Vai por mim Que você consegue E a gente vai usar Esses pincéis Muito, muito, muito Aí nos vídeos Que eu vou ensinar pra vocês Nos olhos Agora delineador Dri Delineador Socorro Preciso Ok Você precisa de delineador Mas você tem que ver Qual que você vai se adaptar melhor Eu me adaptei Nesse aqui Que é o líquido Mas eu conheço Desculpa Mas eu conheço Diversas pessoas Que se adaptaram Com gel Que eu nunca usei Mas eu acho que se eu usar Eu também vou dar super certo Que ele é muito mais prático De fazer Mas esse aqui Foi o primeiro que eu usei E tipo O líquido Certo Até hoje comigo Então você pode ser diferente Mas você escolhe O delineador Que você quiser Eu escolhi esse aqui Que é o líquido Que é da Dylos E nós vamos aprender Tudo com esse aqui Tá? Agora batom Batom eu acho Que todo mundo tem Né? Todo mundo tem Aquele preferido Um rosinha preferido Que você só passa ali rapidinho Um vermelhão preferido Enfim Eu peguei alguns aqui Que eu super indico Que são em conta Que são baratinhos E que dá super certo Pra vocês O primeiro é esse aqui Da Avon Que é um nude É um canela Crave canela O nome dele Ele é muito lindo Eu uso ele Quando eu não tô Afim de passar batom Então eu passo ele Ai não quero passar batom Eu passo ele rapidinho Que fica uma corzinha bacana Então esse aqui Que é da Avon Eu não sei o preço dele Certinho Mas é super em conta Gente Ele é da Colortrent Então é super em conta E eu gosto muito Esse aqui Deodora Que ele foi R$12,90 Que é o Rosa Marcante Ele tá até acabando De tanto que eu uso Eu uso muito ele Eu amo Natura Faces Eu peguei um Pra mostrar pra vocês Que ele quebrou Gente Olha só Ele não quebrou Eu deixei ele dentro do carro Ele derreteu Mas eu trouxe pra mostrar pra vocês Ele também é super em conta Só que eu não sei o preço Mas é bem baratinho Também Natura Face Não podia faltar Que é nude Também Que é da Mais Veidosa É o Estase Ele custou R$12,90 Gente Tá super em conta E eu tô louca Pra comprar todos os batons Me segura E por último Esse aqui Da Anaconda Makeup Que é um rosa chiclete Que eles me enviaram Que é super em conta também Vou deixar o link Da Anaconda Aqui pra vocês Ele é super baratinho Também E dura muito Ele é mate E líquido Então eu acho Que batom é de menos Pra vocês Que vocês vão escolher A cor que você quiser Enfim Bom Voltando pro olho Eu tenho mais dois objetinhos Que vocês vão precisar Também O primeiro é o ápice de olho Que muita gente não gosta De passar na linha d'água Mas eu também não vivo sem Esse aqui ele é legal Que ele tem o branco E o preto Que tem lá na Mais Veidosa E é da Ruby Rose É muito bom gente Ele é muito pigmentado O preto E o branco Então vocês tendo esses dois Você pode escolher Ah eu quero passar branco Hoje na linha d'água Ah eu quero passar preto Enfim Então eu indico super esse aqui Que é da Ruby Rose Eu comprei lá na Mais Veidosa Eu vou deixar o link aqui pra vocês Por último A máscara de cílios Mas Se você também quiser Comprar cílios Eu não trouxe pra vocês Porque não é tão necessário Pra uma maquiagem Pra quem tá começando Não é necessário Ter né Os cílios Mas se você quiser comprar Eu indico Eu indico Esses daqui Do AliExpress Demora chegar Demora Mas é muito barato E tipo Vale super a pena Eu tô louca pra comprar mais Que esses daqui Do AliExpress Caso você queira Vou deixar o link aqui pra vocês Bom Pro cílios Eu indico pra vocês Essa máscara aqui Da Big Impact Da Avon Também tem aquela Super Choque Também da Avon Que é muito boa Eu não vivo sem também Mas essa que eu estou usando Ultimamente Essa aqui da Big Impact Olha Que eu não sei o preço dela Porque eu ganhei Da minha mãezinha Mas eu não sei o preço dela Ela é muito boa Gente E deixa os cílios Tipo Ah meu Deus Que boneca Olha o aplicador dela Hoje eu vou indicar Pra vocês Duas paletas Uma paleta Mais colorida Que tem várias E várias cores Que é a Naluisance Essas paletas Elas custam 36 reais 30 reais 25 reais Eu não sei o preço dela Porque foi presente De dia dos namorados Do ano Retrasado Eu acho Então Essa aqui Eu indico pra vocês Da Naluisance Eu tive uma primeira paletinha Assim também Só que ela de menos cores Elas são muito boas Dá pra fazer várias maquiagens Olha Tem diversas cores Tem cores neutras Como vocês podem perceber O preto e o coisinha Já acabou Mas tudo bem Então olha São diversas cores Que você precisa ter Pra fazer uma make legal Mas se você não quiser Uma paleta Totalmente colorida Que você não vai usar Se você acha Que vai ser dinheiro jogado fora Uma paleta mais nude Tem várias paletas nude Tem da Vult Tem da Ruby Rose Tem diversas paletas nude Com aquelas corzinhas Que você usa mais Aqui eu peguei pra vocês Hoje é da Naked 2 Que eu comprei no Aliexpress Que é muito baratinho Só não lembro o preço Muito baratinho também E é super de qualidade Então ó Elas são cores neutras Que a gente precisa Olha Esse blackout Que eu não vivo sem Vocês sabem Então são diversas cores neutras Que eu particularmente Amo cor neutra No meu olho Bom Agora sim Acabou todos os produtos Que você precisa ter Pra poder se maquiar Se você não tem Todos esses produtos Não se desespere Você vai conseguir Se maquiar Do jeitinho Que eu vou ensinar pra vocês E você vai sair linda Com certeza Sem ficar pagando Tá? Calma aí mulher Porque no tempo de crise Não tá podendo pagar Não tá podendo Sei que não tá podendo Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Dessa ideia De ter vídeos quarta-feira Ensinando pra vocês A se maquiar Dando dicas pra vocês Se maquiarem Sozinhas nessa casa De um jeito fácil Barato E legal Que fica bonito Então eu espero muito Que vocês gostem Se divirtam junto comigo E também aprendem Né meus amores Então se você gostou Da minha ideia Comente aqui Clique em gostei gente Pra gente divulgar o nosso canal E o vídeo E o nosso canal Crescer muito 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 mais E se prepara gente Porque quarta-feira que vem Começa Tá Começa você ó De frente aqui comigo Com o computadorzinho ligado Ou o celular ligado A gente aprendendo juntas Beleza Então quarta que vem Tem vídeo novo aqui Belezinha Tudo 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 pra vocês Que eu aprendi infelizmente Sozinha aqui né Aprendendo Tudo na prática Porque prática É tudo Tá meu amor Não vai achando que você vai aprender assim não Porque tem que praticar Tem que praticar muito Então tá meus amores Se você gostou Clique em gostei Se inscreva aqui no canal Se você é novo Seja muito muito bem vinda Ative as notificações Pra quando eu postar um vídeo Você já ser Pá A Adriana e a Adriana postaram o vídeo Então Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau